Olha, a gente fala agora do drama, né? Dessa questão do excesso de chuvas, porque 115 municípios, é muito, muito alto esse número, 115 municípios decretaram a situação de emergência em razão das chuvas, das enxurradas. Eles aguardam a liberação de recursos, de dinheiro para a reconstrução das cidades. Representantes do governo federal visitaram as regiões mais afetadas, fizeram sobrevoos e com a promessa de ajuda para os quase 200 municípios afetados de alguma forma. Confere a resolução dessa visita do governo federal ontem aqui no estado. Do alto à real dimensão dos estragos na fronteira oeste, o Rio Uruguai saiu do leito e invadiu bairros de Uruguaiana. Na cidade, cerca de 6 mil famílias foram atingidas pela enchente. Os ministros da Integração Nacional, Hélder Barbalho, e do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, sobrevoaram a área nesta segunda-feira. A Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul entregou na capital, aos representantes do governo federal, uma pauta de reivindicações das cidades afetadas. Segundo a FAMURS, os prejuízos causados pelas chuvas já chegam a 340 milhões de reais em todo o estado. Os municípios pedem a liberação emergencial e imediata de pelo menos 200 milhões. O governo federal nos atende ao pleito e nos repasse os recursos o mais rápido possível. O governo federal prometeu ajudar, mas precisa de um levantamento detalhado dos danos. Dois técnicos do Ministério da Integração Nacional ficarão no estado para ajudar as prefeituras na documentação. É necessário que se tenha o plano de trabalho para estimar esses valores. Neste momento, é o momento de construir conjuntamente e de forma ágil os planos de trabalho.